I remember, follow if we had a good time In the game it is play, out on love and time Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah So que o Brennus que começa a batalha contra o Izzel Sabe eu sou cruel, mano cê perde perante o povo Pois você é o Izzel, só que é torre de Babel Só que como MC não passa de um baba-ovo Pois, sabe que eu vim pra contrariar Toda a estatística de vitória que você pode ter Porque rimano sabe, eu vim aqui pra impactar A vitória que cê não vai obter Pois, mano, mano, o Céu Izzel ganhar de você aqui Claramente é easy Porque cê não é o Iori, eu sou Caio de Oliveira E você não sabe nada sobre a morte lá do Weezy Mas, sabe que eu tô tranquilo Poucos sabem sobre essa fita no momento Mas de qualquer forma, ele não estando aqui Certeza que ambos represento Você quer falar que cê vai ser cruel pro Izzel Só que cê não vai além Bem-vindo a SP, não SP, não é o Brasil todo Onde Deus é uma nota de 100 Será que cê vai pegar? Cê não faz o que eu falo que eu faço Cabaço no espaço Cê sabe que você é vidro, vidraça Pra quebrar vidraça e não sobra nem a ruaça de ser Você quer falar que é torre de Babel Porque tu sabe que esse que é o free Vai achando que eu sou torre de Babel E se confiando porque eu não sou igual Porque aqui eu não vou cair Perante a você Vou levantar a cabeça Porque tu sabe, mano, que essa que é a situação Eu vou até pra baixo Pra te olhar de cabeça erguida E te olhar de cabeça pro chão Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho Quem gostou das rimas de Izzel faz muito barulho Vocês de Izzel, jurado 3, 2, 1 Izzel 1 a 0, família Primeiro começa, né DJ nos dois DJ DJ Esqueci a casa É que você não rima a nada Quando eu fico te olhando Isso aqui é um cúmulo Tu sabe que eu viro arquiteto fazendo uma planta do seu túmulo Porque cê falou de torre Tá ligado, mano, nós capotamos, mas não breca É porque você era Rapunzel, talarica No final é maquininha porque cê ficou careca Será que você vai pegar tudo que eu tô falando dessa situação? Tá ligado, mano, que eu chego na batalha Se prepara que eu sempre faço uma construção E você não vai entender Porque você sabe que eu vou te explicar Sou Shrek indo lá pro topo Seu nivão é pela metade igual o Lorde Farqua Que Lorde Farqua, cê já sabe Rima no contra mim, você é o mané Cê é o Shrek Contraditório até sendo comédia Na cabeça, o shampoo Lave bem o seu pé Pô! Sabe que o Brenos aqui já constrói Vou fazendo do início ao fim Cê já sabe que agora ele já te destrói Cê fala até Da Rampunzel Sabe por que que aqui é o semelho Espero que voltando pra casa E não to me enquadro Só porque eu tô armado até o cabelo Mas... Gol, 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 gol Exatamente, um belo da equipe Terceiro, 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 terceiro 3, 2, 1 Um gole da breja e um trago do kunk, é o trap é o funk, é o trap é o funk Um gole da breja e um trago do kunk, é o trap é o funk Um gole da breja e um trago do kunk, é o trap é o funk Você vem arrancado até o cabelo e seu cerebelo Porque tu sabe eu sou cabuloso e respeito a afrodescendência Mas na batalha contra você vou ser afrontoso, será que você vai pegar? Tá ligado que eu te mando para o ML, esse cabelo se inspirou em quem? Penteado, tiço, o nome da Rochelle Pela localização a gente tá em Guarulhos, perto do Bosque Maia, cê sabe é sem besteira Brenos não é afrontoso, rimando não sou orgulhoso, só que agora da frontona vim cobrar a fronteira Tipo da Tim, sabe que eu faço, rima que é boa que eu falo pra tu Não ganha de mim sem bop, é o Ciclop, não é creeps porque cê não enxerga azul Só que eu não chego azul e tu sabe que eu sou biônico Porque aonde a cor difere eu prefiro ter contraste daltônico, será? O que cê vai pegar, tu sabe, arrimei com Ei, ei, ei Você é fronteira PD é claro, porque tu sabe que nós vai pra Lisboa Já que cê quer falar de fronteira Convoca o miliano pra trazer a ganja da boa Ohhhh Demorou meu mano cê falou até de fronteira Sabe que eu já vou rimando certamente mano Cê já sabe que a batalha flecha agora no seu crânio já é certeira Eu respeito você, só que você quer vir fala do cabelo Cê já sabe que aqui isso ideia feia Fala do cabelo, cala a boca e faz um beatbox ou cosplay do Yuri da aldeia Cê não vai gritar comigo agora, porque tu sabe né mano, nós é plebeu Porque nós é plebeu, rima pros seus e rima pros meus Quer falar de beatbox e a rima do Izel, meu Deus Meu Deus, tudo bem minha mana que eu falo pra tu beatbox Coloca o pinão, fala o palavrão, por favor vai tomar no meio do seu pão Pões Sabe né meu mano cê não aguenta vem rimando Cê já sabe que agora que você não é bandicoot Crash mas eu ganho de você Troca o disco do meu crap scratch Sim do seu crap scratch Porque você sabe que isso é infeliz Gritão é e gritão oh Cris e tiro certo eu vou virar o cringe Será que cê vai pegar? Porque tu sabe que Da vitória o Izel te inibe Quer me fala de kidãoivero não fala o palavrão Vai tomar no seu cu? Isso aqui é estilo livre Demorou, ele fala até do Chris Tiro Certo de bravo, você vai ficar calvo, é só juntar com Toy Story, se é o Chris Tiro Certo, não acerta porque eu não sou bala no alvo. É isso. Aê, muito barulho pra essa batalha, Gobi! Quem gostou das imas do Isel faz muito barulho! Quem gostou das imas de Brenos faz muito barulho! 6 Brenos, jurados 3, 2, 1. Brenos, próxima fase!